Boas, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Desta vez o vídeo é sobre informação. O que eu vos quero informar é o seguinte, eu tenho um canal no Youtube, vocês sabem, por isso é que estou a gravar aqui, e lá fazia as minhas lives, ou seja, lá fazia as livestreams todas que eu faço durante a semana, que faço todos os dias. Desta vez passei a fazer os livestreams agora no canal da Twitch, porque a Twitch serve mais para fazer, lá está, livestream, e o Youtube serve mais para fazer simplesmente vídeos, é mais de vídeos, obviamente também já consiste lá em livestreams, mas é diferente, uma livestream no Youtube, uma livestream na Twitch é totalmente diferente, em termos de qualidade, também de tipo de pessoas que nós conseguimos agarinhar lá nos livestreams, são pessoas que assistem livestreams, são pessoas que apenas assistem a um vídeo, e o público, alvo na livestream é diferente do público do Youtube. O que eu quero vos aqui dizer nesta informação, é que a partir de hoje, as livestreams, a partir de hoje, não, a partir de ontem, quando eu já fiz o teste de livestreams lá, tive lá uma boa assistência, tive lá de 12 pessoas mais ou menos, que é o que costumamos a ter aqui na nossa live, aqui no Youtube, mas não fiz divulgação nenhuma, praticamente nada mesmo, praticamente nenhuma mesmo, apenas quem me fez da mesma forma, para jogarem comigo. Este foi o que aconteceu, e tivemos a jogar. Fiquei uma livestream praticamente de 6 horas, lá eu vou postar a fazer livestreams de bastantes horas, já tenho um horário programado, para livestreams lá, com um horário específico, depois vou deixar aí na descrição, o link da Twitch, para vocês fazerem a follow lá. Quero também dizer a vocês que não vou deixar o Youtube, ok? Não vou deixar de trazer conteúdo aqui para o Youtube, porque o Youtube lá está, atinge outro tipo de público, então eu não quero perder o público que eu consiga atingir aqui no Youtube. O que passará acontecer é que, em vez de no Youtube ser livestream, vai passar a ser um vídeo, pode ser um vídeo com um clip de uma livestream de tweets, pode ser séries que eu tenho que trazer aqui para o canal, por exemplo, tem a série do Prato Global, do Prato Global, do Prato à Kappa, esse tipo de séries, por exemplo, fazer uma temporada de FIFA online, qualquer coisa que vocês queiram que eu traga para o canal, que coisa que vocês vão me dizer para trazer para o canal, ok malta? É basicamente é isso. Amanhã vou fazer um giveaway na livestream, fazer giveaway do meu mousepad. mousepad, malta, que é este aqui, que é o mousepad que eu tinha antes de comprar o mousepad da Razer. É este aqui, da Trust Gaming. Este é um autoclant que eu comprei e meti aqui, comprei não, que vem na caixa, então eu coloquei-lhe aqui da Trust Gaming. Malta, está aqui o mousepad, vai ser esse mousepad feito no giveaway. Como é que vocês participam no giveaway, Malta? Para vocês participarem no giveaway, é muito simples, Malta. Para participar no giveaway, vocês tem que estar na live stream o máximo tempo possível, comentar, interagir lá, aguentar o máximo tempo possível. Porque quando for feito o giveaway, Malta, o que vai acontecer é que os que estão ativos lá é que vão conseguir ganhar um giveaway. Porque quanto mais tempo vocês estiverem ativos, e se estiverem ativos muito tempo e depois vazarem, já não vão conseguir ter o giveaway. Por isso têm que entrar, estar por lá, de vez em quando podem sair, mas têm que voltar lá o máximo tempo possível que aguentem lá. Porque quando for o giveaway, a pessoa que vai ter as probabilidades são a pessoa que mais trabalhou lá na live stream, a pessoa que mais falou, a pessoa que mais interageou, ok? Basicamente é isso, Malta. Também vai haver algumas formas de tentarem ganhar alguma coisa, porque vai haver também outras coisas. Lá assim vai haver também um giveaway de uma 5-7 que eu tenho a Orange Peel. Obviamente que é uma skin fraca, mas é uma skin, deixa de ser uma skin, eu vou fazer a giveaway dela e depois lá vou deixar tudo certinho para que tenham acesso às duas coisas. O mousepad é a última coisa assim para giveaway, enquanto a Orange Peel será o primeiro giveaway feito durante a live, ok? Não vou dizer quando é que vai ser. O mousepad provavelmente vai ser no fim da live. Não sei quantas horas é que vou fazer a live para amanhã, mas posso-vos dizer que a live aumenta a início à uma hora dos Açores e às duas do Continente. Acho que é isso. E então o que acontece é que a live não vai acabar antes das dez horas, portanto vai ser uma live longa, muito longa mesmo. Talvez vá se prolongar até às duas da manhã. Lá está. Isto aqui pode estar lá só no final da live, ok? Enquanto a 5-7 vai sair durante a live, durante a live mesmo, que vai sair. Malta, eu vou tentar aqui arranjar mais coisas. Também tenho aqui o meu antigo teclado para fazer giveaway, que não é agora. Tenho o meu antigo rato também, que é um X-7 que vai para giveaway também. Portanto, malta, vou tentar ajudar tudo a vocês. Tentar ajudar e a dar tudo aquilo que eu posso a vocês. A única coisa que tenho a fazer é apoiar-me e seguir-me naquilo que é o meu novo hobby, que é o YouTube e a Twitch agora recentemente. Espero ver vocês todos lá na live e que conseguimos bombar aquela live a 20 pessoas no mínimo. Era bem top, conseguimos ter ali um público de 20 pessoas e isto é tudo possível. Se vocês o partilharem, convidarem os vossos amigos para irem para lá, nós iremos conseguir certamente atingir o máximo de pessoas possível. E também quero aproveitar para agradecer todo o apoio que vocês têm dado até agora aqui no YouTube. Tem sido muito bom mesmo, muito fantástico. Vocês têm-me ajudado imenso e eu próprio tenho-me divertido imenso. E tenho conhecido algumas pessoas novas que são bastante interessantes. E que lá está, pode haver aqui algumas amizades e isso é bastante importante. Bem, malta, basicamente era isso que eu queria vos informar. Espero vê-los amanhã, na live stream, que eu começo a uma, sábado, a uma, malta. Não esquecer de partilhar. Se vocês quiserem alguma série, alguma coisa no canal que vocês queiram, malta. Só comentar aí numa das lives ou num dos vídeos que eu tenho aqui no canal. Comentem e eu irei responder com certeza. E se vi que é algo que seja interessante aqui para o canal eu vou trazer. Posso também dizer que agora já sei, já não sei se já posso fazer a vigilância. Ou seja, fazer, ver, detectar cheaters, digamos assim, em jogos. Portanto, pode ser também uma série muito interessante para o canal daqui a uns tempos. Agora vamos continuar com a série Prata à capa. Vamos fazer mais uns tempos essa série e continuar a ver se há um bom feedback. E também vamos trazer aqui o FIFA que sai às sextas-feiras. Que é o FIFA que sai às sextas-feiras, que é o FIFA que sai às sextas-feiras. Acho que é o FIFA que sai às sextas-feiras. Que está aí no canal, já uma vez. Vamos continuar com isso. Malta, não vou deixar o YouTube. Vou continuar aí com o canal, mas em live streams. Vou só fazê-las na Twitch. Por isso, malta, é só me seguir nos dois lados. E sejamos felizes para sempre, digamos assim. E muito obrigado por o vosso apoio, malta. Likezão. E não se esqueçam. Serem felizes. E com vocês é a Reitor Blazer.